Nas trilhas da vida Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 Inclinamos-nos ternamente para os que enlouqueceram de dor ou resvalaram em perigosos processos obsessivos. No entanto, é imperioso abeirar-nos com simpatia daqueles outros que suportam aflitivas tribulações e torturantes problemas para serem fiéis aos compromissos que assumem. Pedimos a proteção divina para os que viajam em penúria nas sendas do planeta, acampados em joças carecentes de tudo. Entretanto, é forçoso rogar igualmente o amparo do alto para aqueles outros companheiros da humanidade que jornadeiam em naves douradas no oceano da experiência terrestre, encarcerados, todavia, em suplícios ocultos. Exoramos a bênção do Pai Celeste para os que jazem nos sanatórios e nos presídios, a fim de que tolerem pacientemente as provas a que fizeram jus, segundo os princípios de causa e efeito. Mas é justo implorar também o auxílio de Deus para aqueles outros homens e mulheres, em condições de saúde e liberdade que não se poupam a qualquer sacrifício para o exato desempenho dos encargos edificantes que o mundo lhes indicou. A ninguém excluas de tua bondade e compreensão. Somos complementos uns dos outros na obra divina. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Não tem iludas com o jogo das aparências. Deus te situa junto de todos, porque precisas do amparo de todos. E, de algum modo, todos os que te cercam necessitam de ti. Emmanuel, por Chico Xavier, Seifa de Luz Alcanço de Dallas A, de alguma forma, todos os que te cercam Obrigado.